Os salários e as pensões podem aumentar e têm de aumentar. Para ter acesso aos bens e serviços, muitos deles essenciais, que hoje são negados. Para fixar no nosso país os que cá querem trabalhar e viver e são obrigados à emigração. Para escoar os produtos das empresas que na sua maioria vendem para o mercado nacional. Para dinamizar o emprego com direitos. Para garantir mais receitas fiscais e mais descontos para a segurança social e o envelhecimento com dignidade. Os salários, todos os salários, têm de aumentar para valorizar o trabalho e os trabalhadores. Para garantir o direito ao desenvolvimento das carreiras profissionais e assegurar a valorização das profissões. Para elevar o salário médio no nosso país, que se afasta cada vez mais da média salarial da União Europeia. Um aumento de 10% com um mínimo de 100 euros, com efeitos a janeiro de 2023. Para garantir e aumentar o poder de compra e travar a intensificação da exploração que está em marcha. Têm de aumentar os salários e também o salário mínimo nacional, fixando-o nos 850 euros. Com um em cada 10 trabalhadores numa situação de pobreza, o salário mínimo tem mesmo de aumentar. E há aqueles que dizem que não é possível, que o aumento dos salários provoca isto e aquilo, que a economia não aguenta. Lembramos os efeitos que, embora limitada a recuperação de direitos, teve entre 2015 e 2019. E contrapomos com o período anterior do PSD, CDS e da Troika. E por aqui se vê que a economia não só aguenta, como até agradece. Porque é o poder aquisitivo dos salários e pensões que a desenvolve e dinamiza.